Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turistando em Londres e no vídeo de hoje nós vamos visitar o estúdio do Harry Potter vou mostrar um pouquinho de tudo que está acontecendo aqui com vocês essa é minha filha, super fã de Harry Potter nós vamos nos aproximar ali só para mostrar um pouquinho aqui para vocês chegamos aqui, aqui é a área do estacionamento o estacionamento é cobrado 10 libras para você ficar o seu horário aqui tem uma área onde os carros param que chama de drop-off onde os carros param, deixam as pessoas e depois podem sair e ali atrás, perto daquele negócio branco é o estacionamento dos ônibus o ingresso aqui custa 47 libras o adulto 38 libras as crianças aqui é o estúdio uma curiosidade aqui para vocês é que essas peças aqui são originais que foram gravadas no filme e aqui ó, está dizendo não vendo? e agora nós vamos entrar no estúdio estamos chegando aqui nós já passei a escanear os tickets aqui tem uma filinha medida de segurança que verificam as bolsas aqui é para as pessoas guardarem bolsas, mochilas, casacos aqui é para as pessoas guardarem bolsas, mochilas, casacos nós temos que usar máscara o tempo inteiro então quer dizer, as fotos e as filmagens não vão ficar incríveis do jeito que a gente sabe imaginando assim que a gente entra, a gente dá de cara com esse dragão aqui enorme então vamos lá Se inscreva no canal. 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 E no ar, assim, começando a subir um aroma de comida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A roupa também. E aí 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 Se inscreva no canal. Ah, essa daqui ela tá falando que é aquela capa invisível. O que você tava fazendo? Não, não. 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 aqui é a porta que o Harry Potter teve que falar com voz de cobra né e aqui ó olha o detalhe das portas é tudo muito impressionante E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto